Confere aí na sua casa se você tem uma banana, então eu vou te ensinar a fazer um chá poderoso pra você desinchar, emagrecer de uma forma saudável, controlar o açúcar, reduzir do seu sangue, acabar com aquela gordurinha do seu fígado, vai diminuir e vai aumentar a sua imunidade muito mais, ou seja, isso é bom? É maravilhoso e delicioso também, vou te ensinar então, venha pra cá! A banana é uma das frutas mais consumidas do mundo, ela é uma delícia, ela tem várias propriedades, várias vitaminas, vários minerais e existem vários tipos de espécies também, tem banana prata, banana nica, banana ouro, banana figo, eu adoro essa daqui, essa daqui é a nanica, eu gosto da nanica, prata e maçã. Qual é a banana que você gosta? Fora que não são somente essas, tá gente, é o que eu falei, existem muitas e muitas outras espécies, deixa aqui no comentário qual tipo de banana agrada o seu paladar e quais são as espécies que você conhece, vamos aqui trocar essas informações. E sabe o legal dessa fruta maravilhosa? Que ela é extremamente versátil, dá pra você utilizar de diversas formas, tem gente que utiliza como farinha, dá pra fazer macarrão, lasanha, bolo, doces, dá pra você fazer uma diversificação de utilizar de várias formas, inclusive chá, que é o que eu vou ensinar pra vocês, isso mesmo, chá super delicioso, mil por cento saudável. Então ó, já deixa aquele like maravilhoso, aquele joinha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, canal de estética, de saúde, de beleza, vê, seu sininho está ativado, então ó, veja aí, e siga a gente lá no Instagram que é Estética Patrícia Elias, saiba que esse canal ele é patrocinado pela Loja Patrícia Elias, isso mesmo, entregamos nossos produtos pra todo o Brasil, pra deixar você maravilhosa. Inclusive até aqui ó, na própria, aqui no canal do Youtube, eu já fiz receitas utilizando ó, a casca de banana, isso mesmo, casca de banana, você já ouviu falar disso? Que melhora manchas e rugas da sua pele? Tá com melasma? Casca de banana? Tá com ruguinhas, sem vício, sem brilho? Casca de banana? Já fiz vídeos! E olha como ela é incrível! Por que ela é tão boa assim? Simplesmente porque banana tem altas concentrações em vitaminas e minerais, ela tem vitamina A, ela tem vitamina do complexo B, gente, que ajuda a aumentar o sistema imunológico, tem magnésio, tem cálcio, selênio, zinco, ferro e potássio. Você sabia que o potássio melhora o quê? Ó, o tônus muscular, você que tem câmbia, precisa recuperar o seu músculo, é extremamente importante. O consumo de potássio, ele também regula a pressão sanguínea. Contém também aminoácido triptofano, o aminoácido triptofano, ele ajuda a produzir a serotonina, que é o hormônio da alegria. Consequentemente, você vai produzir também a melatonina e vai dormir bem. Vai estimular também a dopamina, melhorando até mesmo depressão. Isso vai ajudar a você a recuperar a sua memória e a sua saúde também. Se eu parar aqui, eu vou ficar aqui horas e horas contando todos os benefícios, ela é maravilhosa. Mas eu vou te ensinar agora a fazer um chá maravilhoso, então preste bastante atenção e melhorar a sua saúde. Vou te indicar também como você consumir, a forma correta e a quantidade. E pra fazer o chá é super simples. Você vai colocar agora aqui, ó, um litro de água pra ferver. Ó, enche uma garrafa, pode ser no fogo, ou esse daqui, ou elétrico mesmo. Um litro de água. Lavar também agora uma banana. Uma banana inteira. Lava, lava muito bem. Pra tirar toda a sujidade, toda a impureza. Após lavar, agora pique a banana em rodelas com casca e também um fruto. A banana também possui o quê? Catequinas, que é um poderoso antioxidante que reduz o risco de doenças cardíacas, ó. Ela ajuda também a reduzir o quê? O açúcar no sangue. Por isso que ela ajuda também a emagrecer. É bom pra quem tem diabetes, não tem problema, consumir esse chá maravilhoso. E limpar ali o seu fígado, reduzindo o quê? A gordura no fígado. Depois que picou bem, agora coloca dentro pra ferver. E deixa fervendo agora de 10 a 15 minutos. Pra ir liberando todas as propriedades. E agora que tá fervendo, você vai colocar também uma colher de sobremesa de cravo da Índia. Para potencializar a nossa receita. Cravo da Índia tem propriedade o quê? Fungicida, bactericida, muitos antioxidantes, minerais. E ajuda a desinflamar o corpo. E o sabor ficará assim, ó, maravilhoso. Depois que ferveu, ó, agora aguarde aqui o tempo de 20 a 30 minutos. Pra ficar aquele chá mais quentinho, gostoso. Nesse tempo já vai liberando todas as propriedades. Vai desinchar o seu corpo e vai acelerar o seu metabolismo. Isso mesmo, aumenta a imunidade, acelera o metabolismo. Consequentemente, você elimina as toxinas e vai emagrecer de uma forma saudável. Então é uma receita gostosa e você emagrece de uma forma saudável. Foram 10 minutos, de 10 a 15 minutos de fervura. E agora ficou mais 20, ó, deixa de 20 a 30 minutinhos aqui. Ele maturando, liberando todas as propriedades, ó. Dá pra ver que a banana e toda a substância, ó, estão aqui embaixo. O chá já tá 100% pronto, tá? No entanto, quem quiser apenas pôr canela é 100% opcional. Não é necessário, é opcional. Vou colocar só uma pitadinha. A canela também, ela tem várias e várias propriedades. Ajuda a reduzir a inflamação do corpo, ajuda a fazer um detox, limpar e melhorar a circulação. Melhorando o seu metabolismo e aumentando a imunidade. Maravilhosa! Essa receita foi feita um litro, você vai beber meio litro todos os dias. Ou seja, você vai fazer essa receita, basicamente um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Meio litro todos os dias e você vai tomar por 15 dias no máximo. Não é pra ultrapassar desse tempo. 15 dias é o suficiente pra você ver todos os benefícios, tá? Qual banana você vai fazer? A banana que você tiver, a banana que você escolher, a banana que você vai gostar. Porque todas as bananas são maravilhosas pra saúde. E esse chá maravilhoso, você pode tomar logo de manhã, à tarde. Só evita de tomar logo, muito à noite, na hora que você for dormir. Porque senão você vai ficar levantando para ir ao banheiro. E isso não é legal, né? Então daí, ter acordado, despertar o sono. Não, tem que dormir um sono contínuo, reparador, pra o seu metabolismo acelerar e ficar maravilhoso. Vamos ver como ficou? Hum, gente, sabe o que tá com gosto? De banana. Isso é maravilhoso. Você vai adorar. Pode fazer, pode tomar. E daqui a algumas semanas, você volta aqui e me fala quais foram os resultados. Então, viva saúde. É uma delícia, ó. Não precisa pôr adoçante, não precisa pôr mel, não precisa pôr açúcar. Porque se você faz com uma banana bem madurinha, igual a essa, já vai ficar completamente docinho. E agora nesse friozinho, então, nem se fala, né, gente? Então, ó, consuma aí o seu chá de banana, depois volta aqui e fala quais foram os resultados. E, ó, assista esse vídeo aqui, tá bom? Então, lembre-se, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Um beijão novamente e beba seu chá! E aí